Mateus, capítulo 26 E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos Bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um guento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que aflinges esta mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me havês de ter sempre. Ora, derramando-a a este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse, Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles lhes pesaram trinta moedas de prata. E desde então, buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, Ide a cidade, a um certo homem. E diz-lhe, O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E comendo, eles disse, Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor. E ele respondendo, disse, O que põe comigo a mão no prato? Esse me há de trair. Em verdade o filho do homem vai, Como acerca dele está escrito, Mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, Porventura sou eu, Rabi. Ele disse, Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, E abençoou, o partiu, e o deu aos discípulos, E disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice, e dando graças, Deu-lhe dizendo, Bebei dele todos, Porque isto é o meu sangue. O sangue do novo testemunho, Que é derramado por muitos, Para a remissão dos pecados. E digo-vos, Que desde agora, Não bebereis deste fruto da vide, Até aquele dia, Em que o beba novo convosco, No reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, Saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse, Todos vós, esta noite, Vos escandalizareis em mim, Porque está escrito, Ferirei o pastor, E as ovelhas do rebanho, Se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, Irei adiante de vós, Para a galiléia. Mas Pedro, respondendo, Disse-lhe, Ainda que todos se escandalizarem ti, Eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, Em verdade te digo, Que nesta mesma noite, Antes que o galo cante, Três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja mistério morrer contigo, Não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles, A um lugar chamado Getsemane, E disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, Enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro, E os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se, E a angustiar-se muito. Então lhes disse, A minha alma está cheia de tristeza até a morte, Fiquei aqui, E velai comigo. E indo um pouco mais para diante, Prostou-se sobre o seu rosto, Orando e dizendo, Meu pai, Se é possível, Passe de mim este cálice. Todavia, Não seja como eu quero, Mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, Achou-os adormecido, E disse a Pedro, Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, Para que não entreis em tentação. Na verdade, O espírito está pronto, Mas a carne é fraca. E indo segunda vez, Orou dizendo, Pai meu, Se este cálice não pode passar de mim, Sem eu o beber, Faça-se a tua vontade. E voltando, Achou-os outra vez adormecidos, Porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-o de novo, Foi orar pela terceira vez, Dizendo-o as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos, E disse-lhes, Dormi agora, E repousai. Eis que é chegada a hora, E o Filho do Homem, Será entregue, Nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, Eis que é chegado, O que me trai. E estando ele ainda a falar, Eis que chegou Judas, Um dos doze, E com ele grande multidão, Com espadas e varapaus, Enviada pelos príncipes dos sacerdotes, E pelos anciãos do povo. E o que o traia, Tinham lhe dado o sinal, Dizendo, O que eu beijar, É esse. Prendei-o. E logo, Aproximando-se de Jesus, Disse, Eu te saúdo, Rabi. E beijou, E beijou. Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, Disse, Amigo, A que viesse? Então, Então aproximou-se, Então aproximou-se eles, Lançaram a mão de Jesus, E o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Estendendo a mão, Puxou da espada, E ferindo o servo do sumo sacerdote, Cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, Porque todos os que lançarem mão da espada, A espada morrerão. Ou pensas tu, Que eu não poderia agora orar meu pai, E que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Como, pois, Se cumpririam as escrituras, Que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, Saístes, Como para um salteador, Com espadas varapaus para me empreender? Todos os dias me assentava junto de vós, Ensinando no templo, E não me prendestes. Mas tudo isto acontece, Para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, Deixando-o, Fugiram. E os que prenderam a Jesus, O conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, Onde os escribas e os anciãos, Estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, Até o pátio do sumo sacerdote, E entrando, Assentou-se entre os criados, Para ver o fim. Ora, Os príncipes dos sacerdotes, E os anciãos, E todo o conselho, Buscavam falso testemunho contra Jesus, Para prenderem, Para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, Não o achavam. Mas por fim, Chegaram duas testemunhas falsas, E disseram, Este disse, Eu posso derrubar o templo de Deus, E redificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote, Disse-lhe, Não respondes coisa alguma, Ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, Guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, Disse-lhe, Conjuro-te pelo Deus vivo, Que nos diga se tu és o Cristo, O Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, Tu dissestes, Digo-vos, porém, Que vereis em breve o Filho do homem, Assentado à direita do poder, E vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, Dizendo, Blasfemou, Para que precisamos ainda de testemunhas, Eis que me ouvistes agora a sua blasfêmia, Que vos parece? E eles, Respondendo, Disseram, É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, E lhe davam punhadas, E outros os esbofetavam, Dizendo, Profetiza-nos, Cristo, Quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora, No pátio, E aproximando-se dele, Uma criada, Disse, Tu também estava com Jesus, O Galileu? Mas, Ele negou diante de todos, Dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, Outra criada o viu, E disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, O Nazareno? E ele negou outra vez, Com juramento, Não conheço tal homem, E daí a pouco, Aproximando-se, Os que ali estavam, Disseram a Pedro, Verdadeiramente também tu és deles, Pois a tua fala te denuncia, Então começou a ele a praguejar, E a jurar, Dizendo, Não conheço esse homem, E imediatamente, O galo cantou, E lembrou-se Pedro, Das palavras de Jesus, Que lhe dissera, Antes que o galo cante, Três vezes me negarás, E saindo dali, Chorou amargamente, Comuníci positive, E sentimos a카� merci, Vasco, E se tornou-se, Devear a todo dia, E e- building era a saúde, É o magnífico f reflexo porte, announcements é importante, E aí E aí E aí Obrigado.